Você pertence a uma raça antiga De pentes calços e de sonhos brancos Foi poeira e a poeira Vou dar o ferro exposto ao calor brando Você mordeu a massa e renunciou ao paraíso E condenou a tal serpente e sou eu que vos aqui Por milênios e milênios vem correndo pelo mundo Enfrentando dinossauros sem um teto e sem o escuro E agora está aqui Querendo ser feliz Chorando como um menino Seu destino Você pertence a uma raça antiga De pentes calços e de sonhos brancos Foi poeira e a poeira Vou dar o ferro exposto ao calor brando Construir um mundo exato, acabado e perfeito Cada coisa calculada no espaço e no tempo E eu que sou um caos completo Uma entrada, uma saída, uma regra, uma medida São conceitos que não tendo E agora está aqui Querendo ser feliz Chorando como um menino É o seu destino Você pertence a uma raça antiga De pentes calços e de sonhos brancos Foi poeira e a poeira Voltar O ferro exposto ao calor é brando Você pertence a uma raça antiga De pentes calços e de sonhos brancos Foi poeira e a poeira Voltar O ferro exposto ao calor é brando Seu dar o vizinho Acordar uma hora Trabalhar cada dia Para viver a vida Onde está mais aquilo Sentir menos isso E que Deus nos ampare Desses novos amém Cumprir toda a tarefa Pra aguentar o colégio Que diria a família Se fosse fracassado Causa e sento o sapato Sem barulho na mesa Só tomei as palavras E gravata nas festas As mulheres se casam Sempre antes dos trinta Se acreditam que é pouco E ainda assim não se aceitam No alí dos quinze anos Não deixe de comprar De uma fina champanhe De uma bolsa a dançar De uma bolsa a dançar